Ando meio cansado Ruvai das vezes barrado no baile Mas persisto, acredito Em tudo aquilo que faço E persisto Em tudo aquilo que faço Acredito Naquele que vem do espaço Ainda ontem no condomínio que moro Uma senhora quando me avistou Apertou a bolsa Ela escondeu sua bolsa Apertou a bolsa A branca segurou logo a bolsa Sem nós da minha cidade Uma doença da sociedade Sem nós da minha cidade Uma doença talvez incurável E você aí como passa? Você aí o que acha? E você aí como passa? Você aí o que acha disso? Somos madros no baile Todos madros no baile Eles dizem É só para gente bonita Somos madros no baile Todos madros no baile Eles dizem É só para gente bonita Cenas da minha cidade Uma doença da sociedade Uma doença da sociedade E você aí como passa? Você aí o que acha? E você aí o que acha? E você aí como passa? Somos madros no baile Somos madros no baile Acredito Em tudo aquilo que faço E persisto Em tudo aquilo que faço Acredito Naquele que vem do espaço A presença da medicina Em tudo aquilo que faz